Contemplem, eis que chega o grande dia em que é lançada a demo especial pra Pokémon Sun e Moon. Então, vamos baixar. Afinal, é pra isso que ela serve, não é? Então vamos ver aqui. Pokémon Sun e Moon, especial demo. Deixa eu ver aqui, Pokémon Sun, já estão pra venda até. 157,99. Mas vamos baixar a demo, já que assim a gente ganha o Greninja do Ash. Esta é a sua chance de conhecer os Pokémon encontrados em Pokémon Sun e Moon. Ash Greninja, o Pokémon que acompanha nosso herói Ash na série de desenho de TV Pokémon na série XYZ. Também participará dessa aventura como membro da sua equipe. Você pode transferir o Greninja, que se transforma em Ash Greninja, para a sua versão completa de Pokémon Sun ou Pokémon Moon, após o lançamento. Uma vez que vocês completarem a sua aventura juntos na versão demo de Pokémon Sun e Pokémon Moon, especial demo version. Vamos ver as imagens. Olha aqui o Greninja, coisa bonitinha. Até parece um ser humano. Não, zoeira. Não parece não. Ok, colocar a imagem pro lado. Ok. Ok. E é isso aí. Vou voltar. Um jogador, blá, blá, blá. Inglês, espanhol, francês. Ué, só três idiomas agora? Hum, blá, blá, blá. Função com imagens 3D. Ok. RPG, demo, Nintendo, Pokémon, blá, blá, blá. Baixar software. Bom, vamos ver qual é o tamanho desta demo. Próximo. 3.058 blocos. É isso tudo que precisa pra demo. Bom, ainda bem que eu tenho 89.583 blocos, porque é 32 GB mesmo sobrando aqui. Download gratuito. E vamos nessa. Baixe o soft. Ok, vou ter que agarrar por um tempo. E agora com vocês. Como é software mesmo. Unboxing de software. Vamos abrir o presentinho aqui. O que que temos aqui? Pokémon Sanguimun. O demo. Olha só, olha só. Pera, aí eu mostro. Coisa bíta. Especial demo, é. Ok. Vamos brincar. Funciona? Por favor. Inglês. Inglês. Espanhol. Francês. Deutsch. Italiano. Japonês. Coreano. Chinês 1 e chinês 2. Ok. Não tem em português. Eles não pensaram no Brasil. Use o control pad pra escolher a língua e aperte o A pra confirmar. Depois que você escolher a língua, você não pode mudar durante o jogo. Se você não tem certeza do que fazer, é. Então, peça ajuda. Ok. Begin game. Select language. Ok. Begin game. Temos um mapa de Alola. Lugar bonito. Querido sol, se você está lendo esta carta, então você deve ter chegado na região de Alola. Eu espero que você não esteja muito cansado. É. gosta do calor então é isso aí vamos fazer algumas batalhinhas aqui no calor de amor eu acho que nós no brasil tão vivendo a lula sendo irmãs foi lá vem do rai da ney que 15 e can be found on the end ok então eu tenho um pokémon ok é melhor não tão na cidade lá o ral da cidade ai carai saber que esse é o seu novo endereço em alô ok altas animações cara tô me sentindo uma mistura de springfield hawley city ok bonita né aí não dá pra passar apertando o botão nem acelerar é um bom bonito até o momento é que nem se você tivesse nova e você falaria aloha só que aqui você fala aloha é acabam de se mudar a lola a louca então vamos ver vamos ver então vocês mudaram aqui da região de canto certo sim vou processar vocês não vou processar isso ok muito obrigado aos trocadilhos vamos relaxar e esperar aqui ok que dá pra fazer a da pra andar vamos ver o que temos de pão é agora você só consegue mexer pelo direcional mas não pelo que vai para cima direita esquerda ele é só o da bolinha mesmo olha só E aí, você se chama Sun? Yup, what's yours? Nice to meet you. Yup, what's yours? I'm Hal. Nice to meet you. Ok, eu sou o Hal. Prazer de te conhecer. Ok, o avô dele mandou ele ir pra cidade ali. Ok. Ok, aí a mãe deixa na mão do novo garoto que nunca viu na vida o filho. Que coisa romântica. Ok. Tá bom. Ok, vamos explorar a cidade um pouquinho. Porque parece uma grande ideia. Então ele vai mostrar tudo que tem de legal ali. Mas se não tem ginásios, o que tem de legal? Divida, tá assim. Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra se eu conversar. Vamos procurar algo. Não tem nada aqui. Curioso que tem uma champ aqui pra conversar. Pô! Lá, lá, pô! Teletelorismo... Não, pera. Bem-vindo à Lula. Cheio de surpresa esse lugar, blá, 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 ok. E não dá pra entrar em nenhuma porta ainda. Então eu acho que eu só vou poder sair pra aquela porta. O que nós temos nesta aventura? Ah, uma espécie de equipe Rocket já ali. Eu, 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 eu! Nunca vi você em a Lula antes. Você veio pra cá ou você cresceu por aqui? Ah, os Rocket dá a ver. Tem algum pokémon raro, hein? Ah, o time Skull. São os bad guys da história, sempre roubando pokémon das pessoas. Nós não somos maus, nós somos apenas difíceis. Ou durões. Você pode traduzir como quiser. Nós somos apenas uma turma de caras e garotas com um grande interesse no pokémon dos outros. Então, é isso aí. Você vai me dar o seu pokémon? O pokémon são nossos amigos, não podemos dá-los a vocês. Nha, dê-nha, dê-nha, dê-nha. Há, tu, take-nha. Então acho que nós devemos pegar. Puta que pariu, parece muito skatista. Ok. Batalha, pokémon. Vamos ver como que é a batalha. Dois contra dois. E todo mundo fazendo pose. Olha só que coisa bonita. Animaçãozinha, bem no estilo, apresentação de Street Fighter 4 e Street Fighter 5. Então, vamos lá. Cada um tem um pokémon. E um Goose. Ok. E o outro? Cadê? Daí Greninja. Ok, vamos ver o que nós temos. Pokémon só tem ele. Bag nós temos. Tá tudo vazio. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Hum, nós podemos meio que saber um pouquinho sobre o pokémon inimigo e sobre o nosso. Então... Espera aí. Vou até mostrar aqui. A tela de baixo é interessante também. Você tem aqui Pokémon. Para você ver o seu pokémon. Quais são os quatro ataques. Em Batalha, Restore, Sumário, Ok. Apertando o B. Aí, voltando aqui. Nós temos a Bag. Que, no momento, está vazia. Mas dá para ver que está organizadinha. Se aperta no pokémon. Ele mostra poder de ataque. Defesa, especial ataque, especial defesa. Speed, Evasiva e Destreza. Destreza, não. A Corsera é... E tem o Fight básico. Que tem os quatro golpes. Knight Slash, Double Team, Aerial Ace e Water Shuriken. Vamos no Water Shuriken para ver quanto vai no Yungos. É bastante. Over already? Ganhou 800, olha que bom. Será que você é atacado pelo caro lado? O quê? Essa criança é muito forte. É, não há dúvida Ok, eles vão falar pra irmãzona deles Ou seja, eles são crianças Então vamos pro centro, Pokémon Minha nossa, o mapa é mais bonito mesmo Melhorias de X e Y Opa, pessoas pra conversar O nome do Granto é Raul Nós estamos em Rauloli City Coisa bonita, vamos ver as placas Melimele Furry Terminal Ok Bom Nós temos aqui, quando a gente aperta o X Um menuzinho No qual aparece aqui, Pokémon e Bag Vamos ver a Bag Estamos zerados mesmo Já Pokémon, nós temos o nosso Ash Granilla Não vou botar nenhum item nele Porque também não tem item Mas eu não posso entrar Encontrei o centro Pokémon Coisa bonita Parece um cubo Melo gigante Vamos lá Agora você tem que apertar o botão A pra abrir Olha só Que nem a imagem que todo mundo mostrou em fotos Se você falar com a mulher lá Ela pode restaurar seus Pokémon Pra saúde perfeita É uma enfermeira de olho Um pouco mais bonita que o normal Ou você pode usar as Potions, né? Então você pode ganhar uma das Super Potions dele Que bom Ok Onde vamos agora? Primeiro deixa eu dar um Restore nisso Bem bonito isso Bom, o cara do café está viajando O Pokémon está fechado Então vamos embora E aí, Raul Quem é isso com você? Oi, Professor Kukui Ah, encontramos o professor Esse é o Sol Ele se mudou da região de canto E agora Vem até por aqui Pelo oceano Ok Oh, isso é muito legal Vamos lá Ah, espero que possamos ser amigos Ok É That's right I let myself get it With all kinds of moves So I can test the power Meu Deus Meu Deus Ele gosta de apanhar De pokémons Ok Falando do time Skull Ok Try it to make yourself stronger Sure I'll try it I'll try it Hum 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 Como o foco do Machamp O pokémon do Super Poderoso Usando um Focus Blast Ok Os trials são algo normal Que nós temos aqui na região de Alola Então jovens, garotas e garotas Vão até essas trials no caso, né Pra ficarem mais fortes como treinadores E ficarem mais próximos dos seus pokémons Ok Ok Tenkrad Hill Uou Quem que tá ali Ok O gordinho ali vai levar a gente pra onde a gente precisa Então Vamos lá Fazer a primeira trial aqui Eu não vou gravar tudo porque, né Acho que O pessoal vai Já deve ter lançado e tal Mas vamos nessa O que ele vai falar Eu sei que você acabou de ir aqui Mas Você quer ir para a Tancrad Hill? Sim Vamos lá Ok Vamos lá E eu vou mostrar o caminho É bonito A nova apresentação Quando você chega em algum lugar Conversa com Não tem razão específica Mas Você quer ir para a Haoli City? Ainda não Not right now Ok Vamos ver o que tem aqui pra fazer Tem um mato Parece que é bem grande esse lugar, hein Quase um Green Hill Zone da vida Primeiro passo Já vem algum bicho Vamos ver E um dos Não Pique, pera Qual é o nível do bicho? 23 É um nível alto, tá? Ó, tem Shuriken Vamos ver como é que funciona ali Bela animação Bela animação Hit two times Então ele é do tipo que bate de duas a cinco vezes Se o Atachuriken Ok 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 Vamos conversar com esse sete There are dragon type At the side of procurando They are all hiding Ah, procurar pelos dragão Olha o Yungo aí Yungo Não, pera Vamos lá Faito Aerial Ace Vamos lá De primeira Tem nem um mapa Ou coisa do tipo, né Apertando no bicho Já corre Cursar com a menininha Quando um treinador Olha nos seus olhos É hora de lutar Dá o garotinho aí Preparado pra lutar com a gente Então vamos lá Vamos lutar com a criança Ele nem olhou meu olho Agora tem que virar pra ele olhar pra mim E olhar nele, né Então vamos ter uma batalha Vamos lá Yungster Honos Vamos lá A criancinha mandou esse bichinho aí Que já tava toda hora em todos os trailers Vou atacar com outro shuriken De 2 a 5 hits Provavelmente eu vou matar logo De primeira Mas aí ele é bicho Super efetivo Vamos ver se ele tem mais um Não Tem aqui 160 só Mas tudo bem Já é um dinheiro Vamos lá Vai falar o garotinho Vou fazer meu Pokémon batalhar mais Vai ficar mais forte e mais forte Nossa Mas a câmera disso aqui é meio esquisita ainda Lembra muito o Chrono Cross Assim é a visão Olha o outro Yugo Como eu não posso capturar O Night Slash Vamos ver se dá alguma coisa nele Mata de primeira É interessante Jogabilidade clássica Misturada com novas imagens Tira o site up ahead Animação bonita Tem Karate Hill Achei Esse é o local Ele tem um Pikachu Agora ele explica Tem 4 Pokémon Que não tem Karate Hill São Jungmoo E 2 são Hakamao Você tem que fotografar todos eles Então usa esse Poké Finder Ok, com o Poké Finder você vai tirar foto disso Nossa, parece muito com a versão Lavador de roupas daquele Rotom Se você tem o Poké Finder Você pode tirar fotos em lugares Onde você acha que você vai encontrar Pokémon E novamente Só o Pikachu É que tem realmente uma voz Específica Então o Pikachu vai me ajudar Ah, o Pikachu vai me ajudar na Ok Então o Pikachu do Cucu E vai me ajudar Tem um Jungmoo em algum lugar Parou para o Poké Finder Opa, peraí Esse aqui tem a parte de baixo Você pode usar o Circle Pad Que é esse aqui Ok, always good idea to try to look in other world For all kinds of different angles Ok Frame the perfect shot Press Right or A button Ok Nesse caso vou apertar o A Porque, né Tá aqui na mesa Você pode tirar até 6 fotos Antes de ficar sem espaço Toda vez que você liga O Poké Finder Ok Tirei foto com o F Aí É só tirar a foto Que o bicho vem e te ataca Coisa bonita Vai Greninja Water Shuriken É forte, é forte Use um tackle Fight Night Slash Matei o Jungmoo Ok Primeiro já foi Faltam 3 Quando você tirar uma foto Eu vou começar E te ataca Ok Eles são do tipo dragão Então eles podem ser bem Fodas Por assim de tudo Então você tem o seu Greninja E o meu Pikachu Então você tem o seu Greninja E o meu Pikachu Com você Então você vai ficar bem Apenas mais 3 Pra você completar Essa trial Então se divirta Ok Esse é o começo Da demo, galera Bom, já lutei com outro Janmo E agora Vamos ver o que mais Temos pra encontrar Yeah Bichinho rápido Logo ele vai me atacar Esse aí é o Hakamoo Então evolução Então esse merece um zoom Pra acompanhar a batalha E vamos lá Night Slash Vai Foi forte contra Pra evolução Porque não Pra a evolução Ele usou Scary Face Ele quer me assustar Vários amigos meus Tem cara mais assustadora Que essa Então não adianta Water Shuriken Vamos ver quanto Que tira dele de vida Bem pouco Quase nada 3 Vamos lá Vamos lá 4 Ah, só 4 Ok Então isso significa Que eu vou ter que usar O golpe Aerial Ace Pra ver como fica Vamos ver como é que vai ser O Aerial Ace Em cima dele Matou Ok, hora de procurar mais um Ok, hora de procurar mais um Não Não Aqui É a visão bem bonita Onde é que tá Se tá bicho Tirei a foto Ele vai vir me atacar Venha Venha Vem cá bichão Vem cá bichão Ah, versão totem É o grandão Cedeu Então o totem do Hakamon Tem uma aura Tem uma aura fodona Vou ter que lutar Ai meu Deus Aerial Ace Vai Vamos ver quanto tira Bastante É super efetivo Ai meu Deus Que isso Speed Rose Putz Ele tá chamando os pokémons aliados Ferrou Ah Rock Rush Mandando o Rakamon Não vou deixar os outros me atacarem Mas ainda tem o Rock Rush Battle Bond Sim Virou um Ash Green Ninja E fui pro nível 37 Ao mesmo tempo Coisa bonita Agora só tem que vencer o Rock Rush Coisa bonita Gostei O Ash Green Ninja É interessante É um Aerial Ace mesmo Vai Sim Venci o Totem E venci o Rock Rush Usando um Ash Green Ninja Ué É isso aí Professor Cucui Agora você ganhou um Z-Ring Pra alguma coisa Essa porra tem que servir Aí Agora você pode transformar No seu Kamen Rider Agora você tem esse Z-Cristal Também Toma aí Agora você tem um Electric E um Z-Z Pode usar os Z-Moves Ok Ok Ah mais Team Skull Ou novos Rockets Versão Rapper Que provavelmente deve gostar de skate Hum Bonita Pluméria Ok A Pluméria Então já está sendo Ela já foi apresentada Pra gente Ué Que provavelmente devemos ter Poder de Zé, vai, usa o seu poder de Zé para vencer. Lumália. Mandou um Golbat. Versus Pikachu. Como é que eu faço? Fight. Z-Power. Gigavolt Havoc. E faz a dança dos Kamen Riders. Para o Pikachu receber isso. Ok, aí o poder Zé. E aí manda o Gigavolt Havoc. Ok, como é que funciona essa coisa? Super efetivo. O Golbat se ferrou. Então eu venci, é Plumeria. 4.320 moedinhas. Então seu nome era Sol, você é um grande treinador. Ok, blá, 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 blá. Nessa nova, próxima vez. Ok. Yo, Sirius, espere. Que bom. Ok. O cachorro pulando nessa cabeça. Ah, voltou o professor. Que pena. I wanna be an awesome trainer too. Ok. Mano Sarashop. Ok. Para esse final de episódio. E o jogo foi salvo. Que ansiedade. Vamos ver tudo isso acontecendo no jogo final. Ok. Eu espero ver todas essas experiências. Dia 18 de novembro de 2016. Tá 159,90 em reais pra você comprar e baixar. 5 gigas. 3 gigas, quer dizer. E é isso aí. Esse foi o demo do Pokémon Sun Immune. Que assim como aconteceu antigamente no Ruby Safira. Você ganhava um Pokémon depois, né. Pra poder usar. E é basicamente isso, galera. Então. Esperemos que o jogo seja foda como tá sendo prometido. As demos tão sendo bem interessantes. E dando presentinhos pra gente. Que são Pokémons especiais. Então vamos ver no que vai dar, né. E é isso aí. Se inscrevam no meu canal. Curtam aí o vídeo se acharem interessante. É isso aí. Compartilha pra galera. Até mais. Fui. Pro caso de vocês acharem que era só aquilo a demo. Na verdade tem mais algumas coisinhas pra fazer. Depois que você vence aquele totem. Então. Fiquem ligados. Baixem a demo e se divirtam. Ganhar umas stuffs. Ride pager. Taurus. Eu posso pegar a carona com Taurus. Se você aperta o Y pra isso. Ok. E o B pra Dash. Ok. Riding well. Special outfit. Wear when riding Pokemon. Ok. Parece que você vai virar um cowboy. Quando você dirige seu Taurus. Então o mundo fica bem maior. Então. Ok. Beleza. Está ali no centro de Pokemon. Se você precisar de mim. Então vem aí. Beleza. Ok. Aí ele salva. E em seguida. Começa a se divertir aí. Ok. Até aí né. Então. Aperta o Y. Ok. Qual Pokemon você quer dirigir? Você aperta o X pra ver do que que o Pokemon é capaz. Ele pode destruir pedras. Charging a special action can break large rocks. The mad blood. Que bom. Eu não preciso mais de negócio pra destruir pedra. Ok. Pra chegar em algum lugar tem que destruir as pedras. Então vamos usar o Taurus. Então. Taurus charge. Aí sim. Uhul. Uhul. Segura. Não pera. What the fuck eu tô fazendo. Mas. É até aí. É isso aí. Diversão em cima do touro. Ô dureza. Ah. Deixa eu parar de gravar. Então eu vou me divertir aqui. E depois eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre.